Gente, liga nesse presente que eu ganhei de um seguidor aqui da nossa página. Ele viu um vídeo onde eu falava que eu corto tudo na Serra Márvore porque eu não tenho uma riscadeira. E ele me chamou lá na rede vizinha e falou que queria me dar esse presente. E esse aqui sou eu, todo feliz quando chegou a ferramenta. E gente, deu até um perrengue pra essa ferramenta chegar nas minhas mãos. Uma pessoa recebeu e eu não sabia nem quem era. Então eu tive que andar a rua toda procurando quem recebeu. Mas no fim encontrei e ela está aqui. E bora abrir pra conferir e conhecer essa ferramenta. E cara, isso vai ser muito útil na minha vida. E claro que eu ia descer pra testar, né? Na verdade eu não sei nem usar. Mas eu já vi gente usando e na minha cabeça eu sei fazer também. E eu já corri pra pegar uns pedaços de cerâmica que sempre eu tenho aqui pelo quintal. E fui testar e deu tudo certo. O corte saiu perfeito. E o que eu gostei muito é que ela corta na parte de baixo. Mas também tem um suporte pra cortar na parte de cima. Muito bacana isso. E agora pra fazer os cortes retos eu não vou mais precisar fazer tanta poeira. Minha esposa que agradece, né? Mano, muito obrigado por esse presente. Vai ser muito bem usado. Gratidão sempre. E gente, a internet é incrível, né? Nos proporciona momentos muito legais como esse. E nos fazem conhecer pessoas incríveis. E se você ainda está por aqui, deixa o seu like e segue a gente. Que você vai me ver muito trabalhando e usando essa ferramenta por aqui na construção da nossa casa.